Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Exatamente, a Polícia Militar de Minas Gerais completa no próximo dia 9 de junho, quarta-feira, 246 anos de existência aqui no Estado de Minas Gerais e por isso programou a mega-operação Oferes Tiradentes em todos os municípios do Estado de Minas Gerais. Uma operação que está sendo lançada em todas as cidades nesse momento, agora a partir das 15 horas. Essa operação se estenderá até o dia 10 de junho, para que a gente possa comemorar, gerando segurança, prevenção para a população de bem do nosso Estado. Exatamente o objetivo é esse, ter equipes voltadas para a potencialização do trabalho preventivo, ou seja, com o objetivo de promover a polícia extensiva, a preservação da ordem pública, valorizando as pessoas e contribuindo para um ambiente seguro, para se viver, trabalhar e empreender em Minas Gerais. E assim nós teremos equipe durante as 24 horas realizando atividades de polícia extensiva voltadas para essa prevenção, em todos os municípios, não só da área do nosso batalhão, mas em todo o Estado de Minas Gerais. Olha, a Nava Militar já tem trabalhado a segurança na área rural, de forma bastante proativa, já há bastante tempo. Ano passado nós tivemos um resultado muito bom de prevenção, com a redução de crimes na área rural. Esse ano nós já estamos, desde o início do ano, desenvolvendo trabalho preventivo, não só com o empenho nosso, mas dos próprios produtores, através da Carpa, que conseguiram adquirir uma viatura nova, que em breve estará à disposição para o emprego nesse policiamento. Nós temos envidado todos os esforços, não lançando apenas aquele policiamento rotineiro, mas nós estamos fazendo algo além para poder contribuir. A equipe de recobrimento está auxiliando, justamente com o objetivo de levar a segurança ao homem do campo. É um eixo de atuação da Polícia Militar, tanto é que isso está no plano estratégico da Polícia 2020-2023. Há que se ressaltar, inclusive, que o 46º Batalhão é pioneiro no projeto de segurança rural, que está sendo ampliado para todo o Estado. O que é esse projeto? É o cadastramento de todas as propriedades, para que qualquer policial, mesmo que ele não conheça a área rural, consiga chegar até a propriedade rural, navegando, antigamente através do GPS, hoje a gente já evoluiu, nós já conseguimos navegar através do telefone celular, do smartphone, do Google Maps, para chegar até as fazendas. Então, isso é pioneiro, está sendo expandido para todo o Estado. Nós já estamos à frente na segurança rural, e muito creio que o homem do campo pode confiar no nosso trabalho, pode contar com a Polícia Militar. Nós não fugimos da nossa responsabilidade em momento algum. O que reforça... Exatamente, inclusive, essa rede de fazendas protegidas, ela foi reestruturada recentemente. Estamos buscando a cada dia mais ampliar essa rede para que a gente possa, num trabalho colaborativo e em conjunto, realmente ter bons resultados de segurança, de sensação de segurança e de segurança objetiva na área rural. E assim a gente espera que possamos ter êxito. Atenção para o 36º Batalhão, para o lançamento da meia-da-operação da fé estiladente em comemoração há 245 anos da solicitação de transporte. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.